Vocês assistiram o live que eu fiz agora há pouco com o sensei Andrei, onde eu mostrei um trabalho específico de rotação do quadril e os detalhes por trás do movimento. Bom, funciona. Agora entra. É nesse sentido aqui, para frente, entre o momento ou o joelho. Agora vai para essa parte aqui. O seminário que eu vou realizar é o seminário que eu vou realizar. Agora em janeiro, com duas opções de data. 5 a 7 de janeiro ou 19 a 21 de janeiro. O seminário leva esse nome. Desenvolvendo a técnica pela consciência do movimento. É um seminário voltado só para percepção do corpo, do músculo, do movimento em si, para aperfeiçoar a técnica. É recomendado para todos os karaterka e principalmente para os sensei. Então, eu lanço esse convite para seguir em campo grande. E as seis primeiras inscrições vai ganhar esse livro que eu estou lançando. Sensei, a jornada espiritual. Maiores informações. 67, código 999-83-6407. Osso. Tchau.